Fala nação rubro-nega, amigo torcedor, sejam todos bem-vindos ao canal, vim falar sobre o lateral direito Gabriel Inocenso, que teve passagem bem apagada pelo Vitória, não teve muitas oportunidades também no Vitória, ele acertou com o novo clube, mas antes de continuar o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e também ative as notificações. E se puder e quiser, torne-se membro do canal e compartilhe o vídeo também, beleza? E não esquece de deixar seu comentário também, que é muito importante. Lembrando que aqui no canal eu falo tudo que é relacionado ao Vitória, jogadores que passaram pelo Vitória sempre mantêm bem informados aqui os torcedores. Então, dito isso, mais um reforço foi oficializado pelo São Bernardo nesta terça-feira. Trata-se do lateral direito Gabriel Inocenso, que chega para disputar o seu segundo campeonato paulista seguido. O lateral de 27 anos fez parte do elenco rebaixado com o São Bento em 2021, também no ano passado. Inocenso estava no grupo que não conseguiu evitar a queda também do Vitória para a Série C do Brasileirão. Então, ele também disse agora nessa apresentação pelo São Bernardo, ele disse que está feliz em voltar a disputar o campeonato paulista. Ele disse que está bastante feliz e ele espera também fazer um bom campeonato lá. Ele foi revelado pelo Grêmio e Gabriel Inocenso atuou no rival também do São Bernardo com a Esporte Clube São Bernardo em 2019, disputando 23 partidas e marcou dois gols. O lateral passou também por Mirassol, Taubaté, Barretos, Noroeste, Monte Azul e Boa Esporte de Minas Gerais, entre outros clubes. Eu achei que ele ia se destacar bastante no Vitória. Ele fez um bom campeonato paulista pelo São Bento, mas no Vitória ele não jogou, não teve muitas oportunidades. Na primeira partida que ele jogou também ele foi bastante criticado e acabou não tendo mais oportunidades. Eu achei que ele ia estourar, que ele fez um bom campeonato pelo São Bento e fez um golaço também, que até concorreu a prêmios o gol dele e saiu dribrando todo mundo, mas no Vitória ele não conseguiu repetir o mesmo sucesso do São Bento e acabou saindo aí sem ser aproveitado. Foi até afastado do elenco lá naquela barca que teve vários jogadores afastados. Então é isso, ele vai disputar agora pelo São Bernardo, o campeonato paulista. Então deixa seu like aí, se inscreva no canal se não for inscrito, forte abraço e vamos leão!